Olá, eu sou a Marci da Enfermagem Florence e no vídeo de hoje nós vamos conhecer quais são os ritmos de uma PCR e o que é uma PCR. Vamos aprender com exemplos práticos de fácil entendimento que o instrutor Bruno da Ibrafe Brasil vai nos mostrar. E se você sonha em ser um socorrista e conhecer as principais técnicas de APH, te convido para conhecer o treinamento 100% online da Ibrafe Brasil, que está oferecendo um super desconto para os inscritos aqui do canal. É o primeiro link aqui da descrição. Então agora vamos à aula que está imperdível. Olá turma, instrutor Bruno Apolinário aqui. Pessoal, hoje vamos falar de um assunto muito bacana, muito interessante para todos vocês, que é os 4 principais ritmos de uma parada cardiorrespiratória. Vejo e identifico que muitas pessoas ainda têm grande dificuldade de entender os ritmos, saber quando vai utilizar cada ritmo, se é um ritmo chocado, se não é um ritmo chocável, como faz a utilização do DER, nós vamos dividir isso para você em vídeos para que fique o mais esclarecido possível, ok? Antes mesmo de começar esse vídeo, é importante a gente se perguntar, ok? Você precisa se perguntar o que é parada cardiorrespiratória. Se você não viu o vídeo sobre parada cardiorrespiratória, você precisa voltar lá e assistir para você conseguir entender essa aula completamente. Ok pessoal? Se você sabe quais são os principais ritmos da parada cardiorrespiratória, deixe aqui no comentário. Já utilizou, já viu isso no monitor, deixe no comentário aqui também, que isso é muito importante para que a gente possa interagir com todos vocês, ok? Pessoal, aquela pergunta, grande pergunta, o que é parada cardiorrespiratória? Como eu expliquei para vocês, parada cardiorrespiratória não é o fato do coração estar parado ou em movimento, é sim a sua capacidade de perfundir os órgãos nobres, ok? Vou repetir porque você precisa pegar e aprender para entender o segundo passo. Bruno, o que é parada cardiorrespiratória? Você para e responde. Parada cardiorrespiratória não é o fato do coração estar parado ou em movimento, e sim a sua capacidade de perfundir os órgãos nobres, ok? Quais são os órgãos nobres? Revisãozinha. Cérebro, coração e pulmão. Pulmão, esses são os três principais órgãos vitais dentro da parada cardiorrespiratória, ok? Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente vai falar sobre os quatro principais ritmos que podemos encontrar em uma vítima que esteja em parada cardiorrespiratória. PCR, parada cardiorrespiratória, como eu já expliquei para vocês, você já sabe o que é. Agora a gente já pode ir para o próximo passo, que é saber identificar cada ritmo, ok? A gente divide em três, eu gosto de começar lá de cima e descendo as informações junto com vocês. Então primeiro a gente vai falar sobre taquicardia ventricular, que é o TV, ok? Fibrilação ventricular, ok? Atividade elétrica sem pulso a ESP e assistolia. Se você quer aprender realmente, identificar cada ritmo, entender cada ritmo desse, você precisa ficar até o final desse vídeo. Te garanto que você vai sair e nunca mais vai ter dúvidas sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Pessoal, taquicardia ventricular, o próprio nome ele já me disse, ele está em taquicardia, o coração ele está o que? Batendo muito rápido. Todos vocês entendem que meu coração, ele tem a função de bombear o sangue, correto? Ele tem que fazer a cístula e a diácele, ok? Ele vai comprimir e vai relaxar e vai levar sangue para onde tem necessidade, ok? Muito interessante, anota esse bisuzinho aí, pega um papel ou uma caneta. Nós temos no coração uma parte que é chamada de nó sinusal ou nó sinuatrial. Ele é como se fosse o chefe de toda a orquestra. Ele que vai mandar os impulsos elétricos para o nosso coração. Ele que coordena. Ele é o chefe dessa situação, ok? Porém, dentro da taquicardia ventricular, o chefe da orquestra, que é o que? O maestro, ele vai perder o controle. Ele não consegue segurar mais os ritmos do coração. O coração fica o taquicardia ventricular. Imagina que a minha mão aqui é o meu coração trabalhando, ok? A gente tem as válvulas, ok? O meu sangue ele vai chegar para tentar entrar, ele não consegue entrar porque as válvulas, elas estão abrindo e fechando com a velocidade muito alta. Então, automaticamente, o sangue ele não consegue entrar. Perguntinha para você levar e fazer TV de casa. Se não está entrando sangue dentro do meu coração, tem impulso? Tem impulso? Não tem impulso, porque se não tem sangue passando dentro do meu coração, não está jogando para onde tem necessidade, eu não consigo verificar. Pulso, ok? Então, se o paciente não tem impulso, ele está em parada cardiorrespiratória? Com certeza. O paciente está em parada cardiorrespiratória. Daí vem aquela pergunta. É a resposta o quê? Parada cardiorrespiratória. Não é o fato do coração estar parado em movimento, e sim a sua capacidade de perfundir órgãos nobres, porque ele pode estar parado ou ele pode ter em movimento, porém é um movimento irregular. Um movimento que não traz o quê? Pulso para o meu paciente, ok? Não preenche o quê? Os órgãos nobres. Então, o paciente, você identificou que tem ritmo? Tem ritmo, correto? Mas não tem impulso, então é parada cardiorrespiratória, ok? Show de bola. Vamos para o segundo. O segundo a gente tem como fibrilação ventricular, ok? Fibrilação ventricular. O que você imagina? O que você lembra da palavra fibrilar? Na minha concepção, eu lembro de tremer. Imagina que o seu coração está aqui nessa situação, ok? Meu coração está nessa situação que ele está o quê? Fibrilando, tremendo. O sangue, ele vai tentar entrar e não consegue entrar, ok? O sangue, ele não consegue entrar porque as minhas válvulas, elas estão basicamente fechando e abrindo porque está tremendo muito rápido, ok? O sangue não consegue entrar. Se o sangue, ele não entra no coração, ele vai ter pulso? Vai jogar para onde precisa para ter pulso? O paciente não tem pulso. Então lembra, se meu paciente não tem pulso, ele está em parada cardiorrespiratória, porque o coração pode estar em parada ou o coração pode estar em movimento. Dentro dessas duas situações, o coração está em movimento, correto? Está a cardia ventricular, fibrilação ventricular. Os dois, o sangue não consegue entrar no músculo estriado cardíaco involuntário, que é o seu coração, ok? Não gera pulso, então é parada cardiorrespiratória. Você que gostava de falar, a parada cardiorrespiratória é somente a parada abrupta do coração e a parada do seu... Não, você está meio errado. Sinto te informar, mas existe uma informação a mais que são os dois ritmos iniciais da parada cardiorrespiratória. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, ok? Show de bola. Próximo ritmo da parada cardiorrespiratória, atividade elétrica sem pulso, ou conhecida como a ESP. Imagina, imagina agora na sua frente que tem um monitor, ok? Tem monitor, tem pequenas atividades elétricas, monitor, como vocês podem ver o desenho. Ah Bruno, quando está normal eu chamo de quê? A gente chama de o quê? Ele está no ritmo sinusal. Lembra que lá no nosso sinuatrial, nosso sinusal que está mandando os impulsos elétricos e organizando tudo que precisa? Então se o meu coração está no ritmo correto, ele está no ritmo sinusal. Se o meu paciente está tendo pequenos impulsos elétricos, você observa através do seu monitor, ok? O que vai apresentar se o seu paciente está em uma atividade elétrica sem pulso? Ele tem pequenas atividades elétricas no coração, mas não gera pulso. Bruno, eu não entendi até agora o que eu posso fazer. Vou te dar um exemplo. Presta bastante atenção. Por exemplo, você entrou numa cena traumatizado, porque todo mundo adora um trauma, né? Ok. Cheguei no paciente, carro versus moto, motoqueiro foi jogado ao sol, está em decúbito dorsal. Fique imaginando, reflete. O paciente está jogado decúbito dorsal e tem um corte importante. Por exemplo, vamos jogar um trem bacana, uma femoral da vida. O paciente teve um corte na artéria femoral, automaticamente teve muita perca de sangue. Eu preciso conter. Mas eu cheguei, meu paciente já tinha perdido uma quantidade significativa de sangue. O seu paciente, o que acontece? Ele pode ter entrado no choque, pô, vou lembrar do tipo o quê? Tipo hemorrágico, por quê? É sangue, ok? Meu paciente entrou no tipo de choque hemorrágico, ok? Vamos supor, vamos jogar um exemplo bobo aqui, só exemplo, fictício, para que você aprenda. Por exemplo, eu tenho 1,74m, em média de 70kg, ok? Eu tenho em torno de uns 7 litros de sangue. Vamos supor que se eu perder acima de 2 litros, exemplo, é só exemplo. Perdi uns 2 litros, eu já entro no choque, o quê? Porque hemorrágico, só que polvolem tipo hemorrágico, compensado ou não, isso vai depender, a gente vai entrar em outro vídeo, ok? Mas, por exemplo, eu perdi muito sangue, imagina que o seu coração, ele precisa de uma quantidade X para poder funcionar normal. Se não está chegando sangue, não funciona. Outro exemplo para você mais bacana. Você está aguando lá a sua planta, no local. Você pega a sua mangueira, o que você faz? Você aperta ela um pouquinho, ela vai mais longe, correto? As nossas veias é da mesma forma, ela faz vasoconstricção, faz vasodilitação. Então, mas o exemplo é o quê? Se não tem sangue suficiente para o seu coração bater de forma correta, não tem pulso. Porque o seu coração pode estar funcionando, batendo no ritmo normal, porém não tem sangue para ele bater, ok? Não tem sangue para ele bombear. É da mesma coisa se você quer andar em um carro sem combustível, não tem como, entendeu? Então, o exemplo é exatamente isso. Se o problema está no coração, não está no coração. O problema pode estar, por exemplo, na hipovolemia, porque o paciente perdeu muito sangue. O que eu posso fazer? Eu faço reposição volêmica do meu paciente, que garanta o quê? A temperatura dele. Vou verificar sinais vitais e transportar o meu paciente para o hospital. Isso a gente vai entrar em outros vídeos de suporte um pouquinho mais avançado, ok? A gente vai para o último dos quatro ritmos, que é um ritmo muito interessante, que até agora você não sabia, uma dúvida muito interessante. O último ritmo se chama assistolia, ok? O que é assistolia? O ritmo está totalmente parado. Imagina, aqueles filmes que você vê bonito lá, aquele filme bacana, está tendo um ritmo de sinusal. Está tendo um ritmo de sinusal quando eu for para. Parou, eu tenho... Aí vem o médico galã lá. Correndo e pega o choque, já passa e... Do paciente, o paciente reanima. Mas e aí? Será que eu precisaria dar o choque dentro dessa situação? O que você acha? Será que o problema está no coração? O choque é utilizado só quando o problema é no coração, ok? Mas vamos supor, o ritmo está totalmente parado. Você chegou e o paciente está no ritmo totalmente parado. Isso se chama assistolia, ok? A gente pode pensar do pior para o melhorzinho, né? Porque a gente não pode falar que é o melhor. O paciente está em parada cardiorrespiratória, ok? O que eu posso fazer, Bruno, dentro dessa situação? Se eu tenho um DEA ou um DESA, desfilibrador semiautomático ou automático? O que você precisa fazer? Você pegou um paciente aqui na assistolia, você está no suporte um pouco mais avançado, tem a possibilidade de usar drogas vasoativas, fazer uma vasoconstricção para melhorar o déficit do seu paciente. Lembra do exemplo da mangueira? Você diminui o vaso, então automaticamente vai melhorar, correto? Ok, por exemplo, você vai... Ah, eu estou no suporte vaso de vida, não tem droga vasoativa. Você vai comprimir, você vai fazer de forma artificial aquilo que o seu coração faria de forma fisiológica. Então automaticamente você vai elevar o ritmo do seu paciente até um ritmo chocável para depois chocar e reanimar o seu paciente, ok? Mas dando uma breve revisão para vocês, quatro principais ritmos da parada cardiorrespiratória. Taque cardíaco ventricular muito rápido, o sangue não consegue entrar, então o problema é no coração. Fibrilação ventricular, o coração está fibrilando, tremendo muito rápido, também o problema é no coração porque não está deixando entrar o sangue, ok? Atividade elétrica sem pulso, é pequenas atividades elétricas que a gente não consegue ter pulso, ok? Exemplo, a hipovolemia, hemorragia grave do seu paciente. E a sistolia, que é um ritmo totalmente parado, ok? Então, me conta aqui nos comentários se você está gostando das aulas de APH. Eu adorei e estou aprendendo muito no treinamento completo de APH da Embraf Brasil, além de todas as informações e experiências compartilhadas no grupo de alunos. não esqueça de deixar o seu like no vídeo e de compartilhar nas redes sociais, pois isso ajuda muito em nosso trabalho de compartilhar informação e conhecimento. Te espero no próximo vídeo. Até lá!